Lucas Tarciano chega agora trazendo informações sobre uma estreia no cinema aqui de Campina Grande. Lucas, que novidade é essa? Olá Yasmin, boa noite. Tem estreia de filme de terror no cinema aqui em Campina Grande, o filme Convite Maldito. Após a morte da sua mãe, Evie se vê sem família. Ela decide fazer um teste de DNA e descobre um primo distante de quem ela não suspeitava da sua existência. Depois de entrar em contato com ele, ela convida para um casamento luxuoso no interior da Inglaterra, para que ela possa conhecer a sua nova família. Ela rapidamente se vê mergulhada em uma luta infernal por sua sobrevivência, enquanto descobre os segredos sombrios da história da sua família e as intenções perturbadoras. E para quem gosta do gênero de suspense em terror, fica essa dica. Eu volto contigo Yasmin. Lucas, muito obrigada pelas informações.